Música Namba da Bahia Namba da Bahia Vem Maria, nega, bebê Você sabe o valor do de e-mail Você tem a mão galejada Você sabe fazer feijoada Você vai lá toda molhada Não sabe nem aí pra dinheiro Vem Maria, bate o pandeiro Pra você tudo é fevereiro Vem Maria, sou de você Vem Maria, eu sou de você Vem Maria, é Maria Vem Maria, é Maria Samba da Bahia Vem Maria, é Maria Vem Maria, nega, bebê Você sabe o valor do de e-mail Vem Maria, você tem a mão galejada Vem Maria, você sabe fazer feijoada Vem Maria, nega, bebê Vem Maria, toca de ver Vem Maria, quero você Vem Maria, para a Bahia Vem Maria, caipirinha Vem Maria, pra alegria Vem Maria, pra feijoada Vem Maria, vem Maria Vem Maria, hoodie Vem Maria, hoodie Vem Maria, hoodie Samba da Bahia Vem Maria, buddy Vem Maria, hoodie E aí 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 E aí